Fala pessoal, tudo certo? Naço André aqui com vocês para mais um vídeo para o nosso canal de Elden Ring aqui rumo a platina com o nosso querido Davlar. E estamos aqui no nível 134 com 46 de vitalidade, 53 de destreza e 22 de arcano, 28 de fé. A gente está indo assim porque a gente pegou no último episódio a rios de sangue. E estamos fazendo aqui, tentando fazer uma build meio que de sangramento, meio que de fé. E estou aqui com a benção da Tervor em mais um, aumenta PV, vigor e carga máxima de equipamentos. O poder de ataque consecutivo, que é ali a insígnia de espada alada. Esse aqui aumenta os meus atributos, ali em 5, inteligência, fé, arcano e também algum ali de fé. Inteligência e tudo mais. E o talismã de fogo, que aumenta aí o ataque. O ataque dos meus, meu dano de fogo. Por quê? Eu achei melhor, em vez de colocar aqui na Nagakiba, o sepulcro, né? Que me dá mais dano de hemorragia, mas a espada não fica tão forte quanto se eu colocar uma chama, um fogo nela aqui. E colocar aqui o talismã escorpião de fogo, que me dá mais dano de fogo. Porque a própria rio de sangue também, ela é imbuída ali em fogo, né? Por isso que ela me dá, os dois me dão hemorragia e também escala com fogo, tá? E um offline, eu upei aqui a selo de pedra de cascalho mais, no mais 19. Pra me dar mais um pouquinho de dano também. Belezura? Então as duas estão imbuídas com fogo, né? E pra começar esse episódio aqui, a gente vai voltar lá no início. Bem aqui onde tem o Xabrile. E começar aqui nesta ruína, que é a ruína de Zamor, que eu não fui pra lá ainda. Então vamos lá, vamos começar essa bagaça aqui. Já peço pra você, deixa o like, compartilha nas redes sociais se tiver. E é claro, se você não é inscrito, se inscreve no canal e vem comigo. Amigo, aí só pra mostrar como é que tá, aí tô com 555 no Rios de Sangue, tá? E 572 no Nagakiba, beleza? Tá bem forte o Nagakiba, não tá no máximo nenhuma das duas, né? E isso acende sem buff nenhum, que a gente vai fazer aqui agora. Deixa eu colocar logo aqui de manhã, pra ficar mais claro. Passar o tempo pra de manhãzinha, pra gente dar uma olhada em tudo aqui, né? Tudo em volta. E aqui já vai ser bem complicado, inclusive eu já vou chamar o Faca. O Faca Negra. Vou chamar ele aí. Ele já vai arregaçando o cara lá, né? Só que o outro também é forte pra caramba. E já vou usar o Voto Dourado. E a chama conceda a minha força também. Que já me ajuda também com o fogo. Ah, como assim? Caramba, hein? Já deu sangramento aqui só num golpe. Ok. Bora vir por esse lado aqui, bem por trás. Porque que vão ter muitos, muitos inimigos. E eu não quero pegar... Todos de uma vez. Chamar mais ou menos um por um. Cadê o Faca? Vai vir ali. Muito doido. Ó, já tem dois aqui. Aí, chamei pelo menos um. Cadê o Faca? Depois ele vai pra cima, que ele é doido. Ó. O outro vai já vir também. Aí, um X1. Ai. Ai, caramba. O Gelo me pegou. Bora chegar aqui de novo. Beleza. Chamar o Faquinho aqui. Os dois ficam... Bem juntinhos um do outro, né? Não dá nem pra... Vamos ver se vem só um. Aí, Faca. Deixa eu logo pegar minhas runas aqui, que eu não sou doido. Olha isso. Ai, cara. Vamos lá. Sai da frente. Aí. Tirei um. Cara, que golpe massa, hein? Vai, Faca. Isso. Já foi. É o especial da Rios de Sangue. Muito louco. Bora continuar pra cá. Ali tem mais um. Vamos ver se ela pega... Ó. E tem outro ali. Aí. Aí. Ui. Vou deixar meu amigo ali sozinho. Não pode. Faiou. Isso. Faca. Pronto. Menos um. Vamos ver o que que tem dentro dessas ruínas aqui. O que é que tem? Olha. Tem mais um ali. Tem um item aqui. Tempestade. Tem dois de novo. Três. Nossa. Assim é crueldade. Olha, a entrada tá bem aqui da ruína. Carambola, hein? Ai. Como assim? Morra, bicho. Aê. Morreu pendurado ali. Bora logo entrar aqui. Não. É. Vou logo entrar aqui pra ver o que que tem. Sino de pedra de forja 3. Dá pra gente comprar... Pedra de forja... Eu acho que melhor. Ó. Ô, cara. Não era pra você ir pra cima deles de novo, não. Ai, 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 ai. Bate nele aí. Isso. Ai, caramba, velho. É muito forte esses bichos. Ai, galera. Vou fugir. Acabei de pegar aqui o... As minhas runas. E... A minha... O faca negra foi pro saco. Não dá mais pra chamar. Então... Eu vou correr. Arreguei, arreguei. São muito fortes, cara. Então, o que que eu vou fazer? Peguei a magia que tinha aqui. E... Também o sino, né? Peguei o sino... De 3, cara. Não dá, não. Se fosse um x1... Ou 2... Mais 3 aqui. Não tem a mínima... A mínima condição. Mas tá aí. O que tem aqui. Nas ruínas de zamor. O que que eu vou fazer? Aqui, então. Feito. Pra onde eu vou agora? Aqui eu já fiz os catacumbas. Nossa. Catacumbas na montanha. Aqui. Nessas catacumbas. Aqui em cima. Tem uma magia. E tem algo especial também. Eu vou deixar pra lá. Nossa. Aqui tem mais um item. Fica lá pra cima, né? Tem essas aves aí. Eu vou deixar pra lá. Pior que aqui não tem... Não tem... Nem fogueira. Só lá embaixo. Se tem uma estaca de marica bem aqui. Então tá de boa. Eu vou com a chama e o voto. Vamos aumentar o dano. Poderia ter feito isso também. Lá atrás. Mas... Beleza. É um gordinho do chicote ali. Gordão. Sarsas da punição. É o cara do chicote aí. Corre um pouquinho. Vou pegar isso aqui. Senão ele atrapalha. E ver também. Opa. Essa poção. Olha isso, cara. É isso aí. Só mais suscetível ao fogo, né? Sangrou. Ah, e pra trás não dá certo, não. Vai. Vai dropar o chicote dele? Não dropou. Mas ele dropa, tá? Ele costuma dropar esse chicotão dele aí. Belezura. Tem um gigante ali, ó. Vamos embora passar. Correndo aqui, coletando algumas coisas que tem aqui também. Vamos de boa. Quer dizer, tentar, né? Ah, já vista que tem um gigante jogando flecha ali. Ah, gente. Peguei esse item aqui. Peguei. Lá vai ele. Peguei. Jogar de novo. Descer aqui. Ai, tomara que não pegue. Ai, caramba. Olha isso, velho. Como sugou. É miserável. Vamos nessa. Podia lutar de novo com... Esse camarada aqui do Elmo. Pra ver se o chicote dele cair. Que é uma... Uma arma de destreza fenomenal. Botando com outros chicotes, cara. Com o Roslow. O Roslow, ele dropou o chicote, né? Então, ficaria... Show de bola. Ó, o gigante já tá apontando ali. Eu já caio aqui. Pegou. Nossa. Corre, meu filho. Ui. Pocotó já era, mas tudo bem. Achei a gambinha aqui tá de boa. Pocotó. Aí, aqui. Não vou me deter com ele aqui, não. Ai, tem só um item ali. Runa dourada. Vamos dar no pé. Agora daqui... Ai, ai, ai. Você quer levar na força. Só ver o que tem por aqui. Se tem algum item. Ao que parece, não. Vou subir. E aqui a gente já chegou, né? Agora sim. Cadê a Meliscent? A Meliscent estava por aqui. Aqui tá ela. Descansar aqui. E falar com ela agora. Quem diria que nos encontraríamos em um lugar assim? O que você poderia... Não. Ah, não sei. Eu sei bem o que você é, e sei que é bom bastante para mim. Caso precise, pode me chamar pra lutar novamente. Vou chamar sim. Eu procuro por um forte ao norte das ruínas. Ouvi dizer que o mestre do forte recebeu um medalhão que permitia que ele visitasse a árvore sacra. De fato, acredito que lá é onde Malenha está. A árvore sacra está escondida em algum lugar nessas terras do norte. Ok, e ela está falando exatamente desse forte aqui. Certo, certo, certo. Bora... A gente está aqui. Bora continuar então. A nossa subida. Por aqui, por onde a gente foi naquela hora. E agora... A gente vai fazer este caminho aqui. Aqui de cima. Passar por todos esses bichos aí. Já lutei contra eles. Já os matei. Não vou me deter com eles, não. Vou passar direto. Porque bem aqui tem... Uma subida. Bora subir. Muito bem. Bora lá. Ah... É para cá, para cá, para cá. Porque a gente vai falar com o Máscara Dourada de novo. E o Scriba. O Scriba está para cá também. Vamos lá. Louco, né? Os dois são... Meio doidos mesmo. Um vendedor. Chave de pedra. Tá. É o Missionário 7. Vou comprar alguns bolos... De congelamento. As duas... Espada de pedra aqui. Chave de pedra. E é isso. Aqui, hein? É lá onde a Marinha estava? Bora voltar por aqui. Seguir lá pelo... Pelo outro caminho para pegar... Uma ponte. Uma das pontes que tem aqui. Que não é. Aqui tem umas ruínas também. E... Beleza. Irmã... Onde você foi? Aqui é a quest da... Da água viva. Uma coisa assim. Que a... Roderica. Quando ela encontrou a gente. Ela deu... Deu pra gente. Não, não era isso. Não era isso. Não era isso. Poxa, tem onde a gente... Tem uma fogueirinha por aqui, não? Onde você foi? E se a gente encontra, cara? A gente volta aqui. A gente tem que sumonar... Sumonar a água viva... Da Roderica. Pode... Mandar de volta, cara. Você. Que coisa. Isso aqui tem alguns inimigos também, não tem? Puts. Aqui embaixo. Nossa, esse aqui é... Parece ser bem mais forte. Olha que eu tô indo. Borboletinha. Nascente. E é só. Bora encontrar outra ponte, então. Opa. Pra cá. Borboletas. E é só. E é só. Deixa eu ver aqui. Ok. Vamos vir aqui, ó. Primeiro. Nesta ponte. Bora passar para o outro lado. Opa. Opa. Bora ver aqui. Bora ver aqui pra baixo. Cadê? 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 Tem... Por aqui. Um marinheiro, cara. Cadê? Cadê o desgraçento? Acho que é lá em cima. Ele fica escondido. Tá ali ele, ó. Tá logo isso. Acabou. Onde ouviu em você, marinheiro? Aí ele não sangra não, velho. Caiu. Vai morrer. Morreu. Marinheiro. Mais uma raiz da morte. E campanário de... Helpen. Uma raiz da morte. Beleza. E por aqui tem mais um pássaro também. Pássaro da morte. Esse é complicado, cara. Vamos ver se a gente acha, então. A próxima ponte que pode estar lá o... O... O Máscara Dourada. Vamos ver. Acho que é do outro lado ali. Opa! É que é isso. Máscara Dourada tá ali. Bora lá. Já dá prosseguimento também. A quest dele. Pro lado é cá. Aqui tem uma... Olha, tem uma árvore também aqui, cara. Que bom que é com fogo, né? Faquita negra. Ah, aquele negócio lá de... Ah! Transformou em dois. Eita, nós! Nossa, cara! Só um pouquinho que faltava. Cheguei. Eu vou pegar as runas aqui. Faquinha. E colocado aqui. Ó, já vai separar. Não é possível. Aí, muito bem. Ai, 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 ai. Foi pra cima do golpe dele. Não, não era isso. Porque ele vai acabar com a árvore. Onde é que veio esse golpe? Ah, vem de novo. Ah, vem de novo. Fica rodando aí. O faca vai acertar ele lá. Vai morrer. Morreu! Faquita! Faquita! Faca negra. Matou ele por mim, na verdade. Golpe dele é muito bom. Cristal. Cerulha. E bolha de lágrima carmezim. Meu próximo lugar a ir. Meu próximo lugar a ir. Vim daqui. É aqui, cara. Tem que vir pra cá. Vamos indo. Tervuri. Menor. Tem uns carinhas aqui. Meio humanos, eu acho. Fogo da rio de sangue. Cara, eu tô com 180 mil runas. E ali tá ele. O Máscara Dourada. E aqui. Pedra de Foja Sombria 11. Oh, 9. Não fala nada. E o Escriba. Ah, é um prazer ver você. Não acredito que tenha vindo até aqui. Dá um livro de orações pra ele. A oração do gigante. Ele sempre diz que... Certos são heréticos e tal. Beleza. Aqui a chama do gigante Stee. Nossa bola de fogo feroz enorme. 50, cara. Essa aqui é a nova magia. Louco, hein? Louco, louco, louco. 50 de fé. Ou é 30? 30 de fé. Aqui não dá pra ver. Chega direito. Isso é 50 ou é 30? Acho que é 50. Ou é 30? Não sei. Sobre o Máscara de Ouro. Eu fui tomado por um pensamento terrível. Os ritmos e cálculos do dedo do mestre trazem uma suspeita desleal do holismo da Ordem Áurea. É uma pretensão que não pode ser ignorada. Eu receio. Ah, mas como isso pode acontecer? Eu não sequer considero a possibilidade. Mas de alguma forma não posso deixar de lado minhas dúvidas sobre o mestre. Diga, eu simplesmente perdi a cabeça? É que se o mestre fosse fiel à Ordem Áurea, por que ele pensaria em violar esse monte de fogo proibido? Ah, mestre, tranquilize minha mente. Discipe esses pensamentos assustadores. Eu quero confiar em você. Ser seu escriba. E a gente pode dar o tônico do esquecimento pra ele, né? Ou não. Não vou dar não. Vou sair. Você precisa de mais alguma coisa? Não. Beleza. A quest dele vai continuar. Belezura. O que eu posso fazer agora? Voltar ali. Ali embaixo. Opa. Não. Voltar aqui embaixo. Observador das estrelas. Agora fazer o certo, né? Que é colocar uma das primeiras aqui, ó. Cinza do Espírito de Água Viva. Onde você foi? Você finalmente está aqui. Não há tempo para perdoar. Vamos ver as estrelas. O selo foi quebrado. O giro é elegante. O selo aqui foi quebrado. E agora a gente pode pegar a recompensa que tem aqui. Lâmina de pedrilhante primordial. Os feitiços consomem menos PF mas os pontos de vida máximos são reduzidos. seguidos. Beleza. Certinho, galera. Vou ficar por aqui. Nesse vídeo, então, mais um local feito aqui. E aqui também a gente já fez. Beleza? que mais guarnição também está feito. O que a gente vai fazer? Tem a caverna do invocador de espíritos que a gente vai fazer no próximo episódio. Tem um dragão aqui também para a gente matar por aqui. e fazer o castelo que vai ser o próximo destino da gente também. Tem algo aqui para a gente fazer? Tem algo aqui para a gente ir lá, creio eu. Aqui por cima. a gente pode ir lá. Certinho? Então é isso. No próximo vídeo eu vou continuar. A gente vai continuar aqui junto. Espero que você deixe um like nesse vídeo aqui. Se você gostou, por favor, também deixe o comentário ali e responde todos os comentários. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, ok? Aciona o sininho para receber as notificações do nosso vídeo. A gente volta no próximo episódio aqui. Continua comigo. Até lá. Falou. Tchau. Tchau.